Música Começando mais um especial de verão, com receitas práticas e fáceis. E hoje faremos tips de legumes. São legumes cortados em palitinhos, servidos com um delicioso creme de ricota. Vamos começar? Música Eu começo pelo creme de ricota que é super fácil. Vou picar um pouquinho de cebola roxa pra dar um gostinho especial. Música Eu adoro colocar um pouquinho de gorgonzola quando eu uso creme de ricota. Por ele ser um queijo mais forte, eu acho que ele dá um gostinho que faz toda a diferença. Mas pra quem não gosta, é só tirar da receita. Essa parte é completamente opcional. Música Vim agora com creme de ricota. Música E tempero com pimenta do reino. Música Uma pitadinha de sal. Música E azeite de oliva. Música Agora você pode utilizar os legumes da sua preferência. Aqui eu vou utilizar apenas pepino e cenoura. A gente vai cortar em palitos. Música Para montar é fácil. Você pega um copo de vidro, coloca o creme embaixo de ricota com gorgonzola e espalhinhos de legumes. Daí é fácil você curtir e aproveitar o seu verão. Música Música Vamos provar? Música Muito bom! É uma delícia. O legume, se ele cru, ele fica bem crocante. Com esse creminho, dá um gostinho todo especial. Música A receita completa você encontra no nosso site. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Música Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de dips de legumes. Não deixem de fazer em casa, ainda mais nessa estação, que faz esse calor. Essas comidas leves e refrescantes são sempre bem vindas. Até o próximo programa. Beijo! Tchau, tchau! Música